Bom dia, Oloares, bom dia pra você de casa que tá assistindo a gente. Oloares, e ao roubar essa moto, eles foram extremamente violentos, né? Essa moto já tinha sido passada pela mão de várias pessoas, ou seja, vendendo, né? Tudo pagando realmente, não houve nenhum desacordo comercial. A moto tava paga, a pessoa tava andando com o documento dessa moto, mas estava em nome do pai dessa mulher que resolveu roubar essa moto. Agora, vamos entender melhor essa história com a delegada responsável por essa investigação, Marcelo Orsar, boa tarde, quase tarde, na verdade, né, delegada? Explica pra gente, por favor, o que aconteceu depois que essa moto foi vendida? E aí, depois de vários anos, né, já uns três anos, é que houve essa confusão e esse roubo. O que aconteceu? Sim, bom dia, Ariane, bom dia, Oloares. Essa motocicleta, ela foi vendida ali, embora administrativamente ela estivesse com a situação irregular de não haver a transferência do veículo, ela foi paga, ninguém estava devendo a motocicleta pra ninguém. Mas o que que acontece? Quando não há transferência do veículo, as multas e quaisquer problemas relativos ao veículo, a placa, elas são levadas para o proprietário do veículo. E isso causou um descontentamento muito grande nessa jovem de 21 anos, que vendo essa situação de receber essas multas, ela resolveu dar um jeito na situação. E qual foi o jeito? Roubar a moto. Ela planejou esse roubo, ela teve que fazer uma investigação pra descobrir com quem essa moto estava, porque da passagem dela, ela entregou essa moto pra um parente, em troco de um veículo, ela ganhou um veículo de presente, ela ganhou um carro, e entregou essa moto como parte pra ajudar no pagamento. Essa moto já tinha passado por pelo menos três pessoas, então ela teve que fazer uma investigação pra encontrar a pessoa. Então foi uma coisa muito planejada. Ela encontrou a pessoa, esperaram ele sair de um comércio, quando ele saía, ele foi abordado, e o namorado dela, que foi preso ontem também com uma arma de fogo, deu dois disparos pra cima e tomou o veículo do rapaz. E a partir daí, eles continuaram usando essa moto, fugiram? Sim, eles fugiram usando a moto e continuaram usando o veículo, como se deles fosse. Porque no documento, o documento estava no nome do pai da autora. Eles acreditaram que isso daria até legitimidade pra não serem abordados aí numa possível blitz, alguma coisa do tipo. Só que o veículo estava com restrição de furto e roubo de veículo. Então esse veículo foi recuperado, a arma do crime também foi localizada à época, e depois que foram identificados, porque vítima e autor não se conheciam, então o autor não sabia dizer quem era o autor do roubo. Então quando houve essa situação de apreender a moto com esse rapaz, a vítima reconheceu o rapaz e reconheceu a namorada, que é a menina de 22 anos. E esse namorado tem várias passagens? A jovem já tem uma vida aí, pregressa, difícil? Sim, a jovem não tem passagens e o rapaz tem passagem por porte de arma de fogo, roubo e tráfico de drogas. Como que fica agora, né? Porque tem esse impasse aí dessa moto, tá no nome do pai da mulher, né? Da ladra. E aí, como é que fica a partir de agora pra que essa vítima seja ressarcida? Isso, a moto está prendida aqui na delegacia e tem que ser feito todo um procedimento ou de autorização por parte do proprietário legal pra que essa moto seja devolvida pra essa vítima, porque a vítima teria também que ter transferido essa moto pro nome dela. A entrega é feita? Sim, depois que a documentação estiver toda regularizada. E com a documentação regularizada, o veículo já foi periciado, é original e é feita a entrega aqui pela Furtos mesmo. Eu agradeço muito a sua participação, tá, né? Ô, Loares, a importância mesmo de você fazer as coisas tudo muito certinha, mesmo que seja bem canseira, porque se tratava de uma moto aí bastante velha, né? Documentação já toda enrolada, mas, mesmo assim, é bom enfrentar a dor de cabeça pra deixar tudo legal, tudo correto e não correr esse tipo de risco aí.